Assim como muitos emergentes estão sendo pressionados pelo aperto monetário do Federal Reserve, algumas economias avançadas também estão sofrendo, como por exemplo a economia de Hong Kong, cujo banco central da região está lutando para defender a sua taxa de câmbio. É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urge, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Para aqueles que têm interesse em estudar macroeconomia, mercados e investimentos, realmente o momento atual é, no mínimo, muito interessante. Por tudo o que tem acontecido, com alta de juros pelo FED, o dólar se fortalecendo, inflação global elevada, commodities, geopolítica, países emergentes sofrendo pressão, tendo as suas moedas também testadas e agora temos uma economia avançada, que sim faz parte da China politicamente, mas é uma região muito avançada, um dos maiores PIB per capita do planeta e também está tendo a sua moeda testada por conta dessa conjuntura. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo, porque realmente é um tema importante de entender, não é o que vai acontecer assim da noite para o dia, que vai gerar algum cataclisma financeiro no planeta, mas certamente ali para a região é algo que os investidores e os cidadãos de Hong Kong estão de olho e acompanhando muito de perto. Então aqui eu coloco primeiro uma notícia na tela sobre o BC de Hong Kong que está vendendo dólares americanos para defender a paridade com a sua moeda, que é o dólar de Hong Kong. Mas para falar do dólar de Hong Kong, é importante até um pouco de história e eu quero contar um pouco dessa história usando o gráfico da taxa de câmbio, dólar de Hong Kong, lá do finzinho da década de 70 até 1984. E por que esse período é importante? Como a gente pode ver aqui, houve uma forte depreciação do dólar de Hong Kong e o contexto naquele momento, o background macro, era final dos anos 70, Hong Kong com uma política monetária até bastante frouxa, houve um boom de crédito no país, as ações acabaram subindo bastante, preço dos imóveis dispararam, crescimento da oferta monetária medida pelo M2 também subiu bastante. Enquanto isso, nos Estados Unidos, fim da década de 80, de 70, Paul Volcker, presidente do FED, começava a subir juros, especialmente a partir de 80, e o dólar começava a se fortalecer no restante do planeta. Então vejam como esses movimentos, eles sempre estão interligados. Quando o FED sobe juros e aperta as condições financeiras do planeta todo, as demais economias, sejam elas emergentes, sejam elas avançadas, acabam sentindo esses impactos. Mas, como sempre, há particularidades em cada caso específico, e em Hong Kong não foi diferente. Olhando aqui o gráfico, a gente pode traçar alguns momentos importantes de depreciação da moeda. Aqui vamos colocar do começo de 78, ali, janeiro, até setembro de 82, quando a moeda de Hong Kong teve uma desvalorização, e o dólar americano se apreciou 31% nesse período. Então, ele, praticamente, quatro anos e meio. Mas por que eu marco essa data de setembro de 82? Porque foi justamente neste dia, ou neste mês, que a Margaret Thatcher, premier do Reino Unido, que controlava a região de Hong Kong, as ilhas de Hong Kong, visitou a China para iniciar as negociações sobre a devolução do território de volta para a China, que deveria acontecer em 1997, depois que vencia os 99 anos do aluguel, da concessão do território da China para o Reino Unido. Então, Hong Kong seria devolvido. Mas em quais condições, como seria essa negociação, quais seriam as clausas, os critérios, que salvaguardas teriam os cidadãos de Hong Kong, os investidores, as empresas? Isso tudo era uma grande incerteza. E a Thatcher foi, então, naquele mês de 82, setembro, para começar a negociação. Mas, naquele momento, não houve nenhum avanço e trouxe mais incerteza ainda. E o que a gente teve a partir daquele mês de setembro foi mais depreciação. Aqui temos, então, a partir de setembro, até aqui foi o auge, setembro de 83, praticamente um ano, o dólar de Hong Kong acabou, a taxa de câmbio acabou subindo 45% apenas nesse período. Isso refletia, portanto, a grande incerteza sobre o futuro de Hong Kong, dos investidores, e claro que o mercado acaba precificando isso na moeda, que é o melhor termômetro sobre a situação econômica de um país. E aí, finalmente, voltando ao gráfico, no dia 17 de outubro de 1983, até vou dar um zoom in, a gente teve a definição do novo regime cambial, onde o dólar de Hong Kong passava a ser atrelado ao dólar americano, no chamado sistema vinculado ao dólar americano, Linked Exchange Rate System, baseado num currency board, ou uma caixa de conversão. Então, a partir daquele momento, havia uma paridade do dólar de Hong Kong ao dólar americano, a taxa de 7,8 dólares de Hong Kong por dólares americanos. Essa foi a taxa que figurou por vários anos, com leves alterações ao longo do caminho, depois eu vou trazer um gráfico mais atualizado sobre isso, mas desde então que o dólar de Hong Kong está atrelado ao dólar americano. Agora eu quero trazer um vídeo bem curto, que é um momento histórico, porque, finalmente, em 1984, houve a assinatura da Declaração Conjunta Sino-Britânica sobre a Questão de Hong Kong, onde aí sim se acertava todas as cláusulas para a devolução do território de Hong Kong de volta à China. Mas deixa eu colocar este vídeo, que é bem interessante, e aí depois volta para mim. Então, vamos lá. Então, aí temos a assinatura da Declaração Sino-Britânica com a Margaret Thatcher, o prêmio da China daquele momento, e também junto ali presente estava Deng Xiaoping. E o principal acordo da declaração era que Hong Kong faria parte da China a partir do dia 1º de julho de 1997, mas como uma região administrativa especial que reteria o seu sistema político, as suas instituições, e que seria governada pelos chineses de Hong Kong e não pelo Partido Comunista da China. Isso é o que ficou cunhado como um país, dois sistemas. A China é um país que inclui Hong Kong, mas com dois sistemas políticos independentes, e esse arranjo valeria por 50 anos. E eu menciono esse fato porque ele é importante para entender o que está acontecendo agora, e eu voltarei a essa questão no final do vídeo. Mas antes eu quero mostrar um pouco do comportamento do dólar de Hong Kong ao longo desses praticamente 40 anos desse regime cambial, porque realmente o que nós tivemos foi uma estabilidade, e o câmbio foi defendido mesmo em momentos de turbulência, como por exemplo a crise asiática de 1997, que arrastou o bate tailandês, outras moedas da região, com bastante contágio. Tivemos a crise de 2001, ou de 2000, da internet, e também saiu ileso o dólar de Hong Kong, durante a bolo imobiliária mundial de 2008, a grande crise financeira também, e aí tivemos, claro, o aperto de juros a partir de 2018, ou quando foi a subida até 2,5%, e ali sim o dólar de Hong Kong começou a ter o seu câmbio testado. Mas depois, com a pandemia e todo o afrouxamento monetário, redução de juros para zero, impressão de dinheiro pelo Fed, trilhões de dólares no mundo inteiro, houve um alívio por algum momento no câmbio de Hong Kong, foi ali para o piso de 7,75%, e agora, em 2022, volta a ser testado por conta desse grande aperto monetário pelo Fed. Vale notar que o regime cambial passou para o de bandas cambiais entre 7,75% e 7,85% a partir de maio de 2005. E como é que funciona esse arranjo? Até para explicar de que maneira a Autoridade Monetária de Hong Kong defende o seu câmbio. Quando a taxa chega perto ali do piso 7,75%, significa que o câmbio está se valorizando, e o que ela faz é imprimir dinheiro, dólar de Hong Kong, para comprar reservas internacionais. Então, ela busca desvalorizar o câmbio para manter esse piso. Mas, ao contrário, quando o câmbio se deprecia e vai lá para o teto de 7,85%, ela faz o oposto. Ela compra dólar de Hong Kong vendendo reservas internacionais dólares americanos. Esse é o sistema de intervenção para manter essa paridade cambial. Mas é importante também entender como é possível esse arranjo se manter por tanto tempo. É preciso algumas condições macroeconômicas. Dentre elas, os fundamentos de disciplina fiscal, monetária, uma conta corrente superavitária de preferência, que isso é o que permite o acúmulo de reservas internacionais, e é precisamente o que Hong Kong teve ao longo dessas décadas todas, conta corrente bastante superavitária, aqui a gente pode ver desde o final da década de 90, aí o acúmulo de reservas internacionais que vem em todo esse período e de forma crescente, chegando ali em 2020 com quase 500 bilhões de dólares, mas que, claro, nos últimos meses vem caindo rapidamente porque isso reflete a autoridade monetária vendendo reservas para defender o câmbio de Hong Kong. Além desses pilares, também é importante que se abdique de política monetária independente, onde o que o Fed faz com a sua taxa de juros, Hong Kong precisa seguir a risca. É assim que ele consegue atrelar a sua moeda, a moeda referência, a moeda âncora, o dólar americano. Então, se o Fed sobe juros, Hong Kong sobe juros. Se o Fed reduz juros, Hong Kong também reduz os juros. E, por fim, é preciso confiança nas instituições, é preciso que haja segurança jurídica, presidibilidade, e que, em caso de crise de confiança, a autoridade monetária consiga intervir para defender a paridade cambial e é o que tem sido feito em todo esse período. O problema é que, nos últimos meses ou anos, está havendo uma deterioração dos fundamentos macro. E a gente pode ver isso pelo aumento de juros mundial. Isso exerce uma pressão não apenas em moedas emergentes, mas também em moedas avançadas ou mais estáveis. E a gente está vendo a mesma coisa com o dólar de Hong Kong. Uma forma de visualizar essa pressão é pelo diferencial de juros do Eurodólar, então juros americano de curto prazo, e a taxa Highbor, que é a taxa de Hong Kong para o dólar de Hong Kong. Então, são duas taxas de curto prazo, o diferencial entre elas. Quando essa taxa sobe, significa, quando o diferencial sobe, significa a taxa do dólar americano maior do que o dólar de Hong Kong. E é exatamente o que a gente está vendo neste momento. Aumentou bastante esse diferencial, até quase, chegou a mais de 2,5%. Significa que o juro americano está mais elevado do que o juro em Hong Kong. E isso exerce a pressão na taxa de câmbio. Como a gente pode ver agora, aqui o dólar de Hong Kong, justamente nos momentos em que aumenta o spread, é quando o câmbio de Hong Kong se deprecia, quando cai o spread, o câmbio se aprecia, e agora estamos vendo um momento de forte depreciação e a paridade cambial sendo testada. tão sim que essa conjuntura atual pressiona Hong Kong a subir até mais os juros do que está acontecendo agora. Mas há um desafio para aumentar mais os juros que eu já vou mencionar. Antes, eu queria apenas mostrar alguns gráficos para ilustrar como a autoridade vem defendendo o câmbio, intervindo no mercado, aqui temos as intervenções mensais, as barras positivas são bilhões de dólares que a autoridade monetária de Hong Kong está comprando no mercado, ou está comprando o dólar de Hong Kong para tentar defender o seu câmbio. Pois bem, essa é uma maneira que ela pode defender o câmbio com as suas reservas. Mas aí vem a pergunta também, será que há reservas suficientes? Esses 450 bilhões que restam são suficientes para fazer frente a um ataque especulativo, a alguma crise de confiança? Em tese sim, e a autoridade monetária diz que é mais do que o suficiente, porque elas permitem uma cobertura completa da base monetária de Hong Kong. E é até um conceito teórico que está sendo testado na prática, que não é apenas a base monetária que importa como critério de cobertura das reservas internacionais, porque importa também M1 ou M2, que eu tanto falo aqui no canal, que é efetivamente o dinheiro em circulação, porque também há os depósitos a vista ou a prazo, que representam uma obrigação de entrega da moeda estrangeira. E se a gente analisa M2, que está a mais de 2 trilhões de dólares de Hong Kong, comparando com os 400, ou dólares americanos, comparando com os 450 bilhões de dólares de reservas, é mais de 4 vezes o nível de reservas. Então, olhando pela ótica do M2, não há cobertura completa. Claro que não há, é difícil haver um movimento completamente de crise de desconfiança, onde todo mundo quer tirar o dinheiro do país da noite para o dia. Não acontece assim, mas o critério de base monetária não é o único que deve ser olhado. Por outra parte, a China também poderia ajudar a Hong Kong a defender o câmbio, mas ela também está sofrendo com as suas mazelas da sua economia, ela também tem as suas reservas e precisa defender a sua própria moeda. O quanto que a China conseguiria defender é altamente incerto. Ela já se comprometeu com 57 bilhões de dólares, mas não é muita coisa dado o tamanho do problema. Então, essa é uma forma de defender o câmbio por meio de intervenções no mercado cambial. A outra forma seria realmente aumentar mais ainda a taxa de juros. A gente pode ver aqui por esse gráfico que temos a taxa básica que é a linha azul de um mês e a taxa básica de três meses que está seguindo o que está acontecendo com os Estados Unidos e a taxa de empréstimo do HSBC, que é um dos maiores bancos da região, que ainda está ali em 5% e que ela costuma se mexer muito lentamente de acordo com as altas de taxa de juros as taxas básicas. O problema é que Hong Kong, assim como a China, acabou entrando numa expansão, um boom de crédito nos últimos 15 anos que alavancou demais a economia do país. Portanto, hoje, ela é muito dependente também de juros muito reduzidos ou próximos de zero. Até porque a maior parte dos empréstimos, inclusive os empréstimos imobiliários, são de taxas pós-fixadas atreladas à taxa básica. Se a taxa básica sobe, isso vai aumentar a taxa de juros desses empréstimos. E eu quero ilustrar primeiro com alguns gráficos de apreciação das casas, dos imóveis residenciais, de corporativo e de varejo. Aqui a gente pode ver como cresceu especialmente ali a partir de 2009. Ali foi o grande salto de valorização. Aqui o gráfico atualizado até o momento para residências, que teve uma leve estabilidade nos últimos dois, três anos. E o gráfico realmente mostra o tamanho da alavancagem da economia de Hong Kong, crédito em relação ao PIB comparando com Japão, Estados Unidos, linha vermelha, linha verde e a linha azul Hong Kong que está em 368% do PIB. Estados Unidos 158% e Japão 185%. Então mostra novamente a partir de 2009 essa grande divergência e alavancagem e daí a dependência de taxas de juros muito baixas. Aqui o último gráfico que eu vou utilizar que é do Kyle Bass. Já vou falar do Kyle Bass, que é um gestor americano, que mostra o total de ativos bancários sobre PIB em Hong Kong que realmente é uma explosão impressionante, 850% do PIB. Então essa é a situação de Hong Kong e por isso que é tão difícil para a autoridade monetária subir os juros fortemente, tanto porque isso significaria abrir mão de um dos pilares do regime cambial que é abdicar a política monetária independente e segundo porque a economia local é bastante dependente de juros baixos e isso pode trazer repercussões e até desmoronar o setor imobiliário de Hong Kong e trazer graves consequências para a economia do país ou das ilhas. Então realmente a autoridade monetária tem aí um grande problema pela frente. Agora eu queria trazer apenas duas notícias finais que acho que pode ser algo que pode ser o catalisador. primeiro apenas como mencionei o seu Kyle Bass aqui eu trago um tweet dele para quem não sabe o Kyle Bass é um gestor da Heyman Capital e ele vem apostando contra o dólar de Hong Kong desde 2017 e 2018 tem um vídeo dele bem extenso onde ele aprofunda com muito detalhe tudo isso alguns dos gráficos que eu trouxe aqui foram inspirados nessa apresentação dele vou colocar o link aqui em cima ele acabou fechando a posição no ano retrasado se eu não estou enganado e com muito prejuízo mas agora finalmente parece que ele volta a ter razão então talvez ele tivesse razão mas no momento errado e agora parece que o câmbio pode estar perdendo a sua paridade ou a autoridade monetária vai ter dificuldade de defender o seu câmbio então aqui temos apenas ele falando dia 19 de julho como a autoridade estava gastando reservas e que segundo ele poderia exaurir todas as suas defesas ao redor de agosto acho que não é tão cedo mas sim que o cenário macro e os fundamentos estão se deteriorando e é possível que nos próximos meses ou ano que vem a paridade de Hong Kong finalmente venha a sair desta banda que vigora por tantos anos a última notícia que é importante é sobre e aí eu volto a questão da região administrativa de Hong Kong e aqueles 50 anos de um país dois sistemas porque a gente se lembra do que aconteceu em 2019 quando Hong Kong passou os cidadãos de Hong Kong começaram a protestar bastante as interferências políticas da China que começava a aumentar então o Partido Comunista intervindo cada vez mais no sistema político de Hong Kong e aí depois da pandemia em meados de 2020 passaram a chamada Lei de Segurança Nacional em Hong Kong que deu muitos mais poderes para o Partido Comunista interferir politicamente ter poderes até de polícia e de prisão em Hong Kong inclusive extraditando os cidadãos de Hong Kong de volta para a China isso mudou por completo e fez o mundo perceber que aquele acordo de 50 anos de um país dois sistemas não estava mais sendo seguido a risca então estava sendo minado e a Lei de Segurança Nacional foi um divisor de águas e eu menciono isso porque nessa semana o Departamento de Estado Americano divulgou uma nova recomendação de viagem sobre Hong Kong e para explicar isso eu faço um preâmbulo mostrando a recomendação de viagem com relação ao Brasil que está em nível 2 que significa que os cidadãos americanos são recomendados para exercer uma cautela elevada por conta da criminalidade no Brasil assalto a arma roubo e tudo isso e que nos níveis de alerta nós temos aqui quatro um precauções normais dois cautela elevada três reconsiderar a viagem e quatro não viaje esses são os quatro níveis e agora foi alterado o de Hong Kong para nível 4 não viaje e eles citam justamente aqui primeiro as questões de política de covid zero dizendo o seguinte reconsiderem viajar para a república popular da China por conta de aplicação arbitrária das leis locais das restrições relacionadas a covid e aí por fim menciona Hong Kong e justamente a lei de segurança nacional dizendo o seguinte desde a imposição da lei de segurança nacional no dia 30 de junho de 2020 a república popular da China está exercendo poderes de polícia e de segurança arbitrariamente e unilateralmente sobre a região administrativa de Hong Kong então essa é a nova situação e isso pode ser um catalisador não iminente da noite para o dia mas com certeza cidadãos americanos estrangeiros estão repensando a sua situação o seu futuro na ilha de Hong Kong porque a segurança jurídica e a previsibilidade que existia anos atrás ou décadas atrás não existe mais e pode se deteriorar até rapidamente e aí podemos começar a ver uma migração de capital para fora de Hong Kong não necessariamente uma fuga de capital repentina mas sim uma seda de capital que pouco a pouco vai minando a capacidade da autoridade monetária defender esse câmbio e aí quando ela finalmente jogar a toalha e dizer olha realmente não consigo mais segurar o câmbio vai para 8 ou vai para 8,5 vai para 9 não sei quais são os efeitos na região será que teremos algum contágio outra moeda daquela região vai acabar sofrendo como isso repercutirá também no iene japonês enfim a gente só pode especular mas é importante acompanhar o que está acontecendo certamente cidadãos de Hong Kong estrangeiros estão bastante atentos e talvez refazendo seus planos e pensando para fora de Hong Kong e onde proteger o seu dinheiro porque se a interferência política da China está aumentando daqui a pouco também haverá uma interferência econômica maior e até financeira e pode inclusive minar a região como um porto seguro onde o seu capital está seguro livre de qualquer confisco de regime autoritário talvez esse não seja mais o caso de Hong Kong espero que tenham gostado desse vídeo volto no próximo e até mais muito bem todos os links deixarei nos comentários como sempre foram vários espero que tenham gostado compartilhem também e acho que por hoje é só valeu tchau